Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre a praxia da fala. É um termo um pouco novo, não tem muitos anos que se usa esse termo a praxia da fala. Ele surgiu por causa dos diversos distúrbios de linguagem com o bom de crianças, com suspeita de autismo. Começou-se a perceber algum grupo de crianças que não estavam falando, mas que o defeito não era bem parecido com o TEA. Então é bom a gente pontuar o que é que se chama a praxia da fala. Na praxia da fala, você tem uma dificuldade de falar, porém você não tem dificuldade de entender. É como se a criança não conseguisse comandar a boca para fazer o som correto das palavras. Ela fica sem saber que movimento fazer com a boca. Ela sabe a resposta. Você pergunta as coisas e ela sabe a resposta, mas ela faz, abre e fecha a boca, mas não consegue falar a palavra. Mas ela se comunica corretamente com você, por mímica, por gestos. Ela sabe a resposta. Diferente do TEA, onde eu tenho uma dificuldade de comunicação. Onde a criança não fala adequadamente e não entende adequadamente. No TEA, eu posso ter a ecololia, que é a criança responde, quer dizer, ela fala corretamente algumas palavras, porém fora de contexto, fora de função. Na praxia da fala, não. Porque o problema está no elaborado da musculatura, do comando dessa musculatura. Então, a praxia da fala, a criança não consegue articular a palavra. Então, parece, não é que pareça com o TEA, mas essa criança com a praxia da fala também está demorando para falar. Então, ela também vai para o consultório do neurologista, porque ela já passou da idade e não consegue falar. Então, ela também vai para o neurologista. E os pais, como se ouve muito falar em autismo, o pai vai com medo que a criança seja autista, tenha um transtorno do espectro autista. Porém, o quadro clínico é diferente. A praxia da fala, o diagnóstico também é clínico. Porém, a gente avalia o entendimento dela. Ela obedece comandos, ela reage ao nome que é dela. Quando ela é chamada, ela reage, ela sabe que o nome dela é Maria, é Pedro, é Murilo. Ela, você pede as coisas, ela te entrega corretamente. Você pede para ela colocar um objeto em determinado lugar, ela também faz, porque ela entende tudo. Então, você pergunta os anos, ela não sabe falar os anos, mas ela fala com os dedos, quer dizer, ela responde, não com a fala, mas com os dedinhos da mão. Quer dizer, ela sabe a resposta, mas ela não sabe dizer, ela não sabe falar o número 3. Mas aí, ela usa as mãos. Mas ela entendeu que você perguntou a idade. Então, a praxia da fala vai para o consultório do neuropediatra, porque a criança está demorando para falar, na mesma forma que no autismo. Só que no autismo, eu tenho que ter uma dificuldade de comunicação. Comunicação são as duas vias, o falar e o entender o que o outro fala. Já na praxia da fala, eu só tenho o acometimento de uma via, que é só o falar. Eu não tenho a comunicação do que o outro fala completamente entendido. E a gente consegue, com o exame, perceber que ele sabe a resposta. Então, você pergunta as coisas e a criança sabe qual é a resposta. Ela não consegue falar a resposta, mas ela mostra, ela mostra com a mão qual é a resposta. Ela consegue, por mímica, mostrar o que é que você está perguntando. Então, você vê que ela consegue se comunicar e ela quer se comunicar com você. Porém, ela não articula a palavra. O tratamento da praxia da fala também é com o fonodiólogo. Mas o fonodiólogo tem que receber o diagnóstico, que é uma praxia da fala. Porque a técnica usada pra praxia da fala é muito diferente da técnica usada pra transtorno do espectro autista pela fonodióloga. Então, começa-se sempre pelo neuropediatra para fazer o diagnóstico e o encaminhamento para a fonodiologia, para os terapeutas, os terapeutas no T.A. você vai usar, além do fono, T.O. e psicólogo, na praxia da fala, basicamente o fono. Porém, o terapeuta tem que saber o que é que a criança tem. Então, ele precisa do diagnóstico para que ele possa conduzir a terapia. Então, existem umas diferenças pequenas, mas importantes e que são, assim, gigantescas para se fazer o diagnóstico correto. Se é um T.A. ou se é uma praxia da fala. Então, por isso, é importante se atentarem a esse novo termo, a praxia da fala. Quem gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas para você ficar de olho nos novos vídeos do canal. Um beijo, fiquem com Deus!